Música E aí pessoal, lá embaixo uma casa abandonada Vamos chegar ali daqui a pouco para ver se está abandonada mesmo Aqui do lado um pé de paineira E aí pessoal, logo ali embaixo tem uma casa Vamos chegar ali para ver se é abandonada E aí 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 Aí ó, chegamos em mais uma casa abandonada Não sei o que está chegando agora, eu peço que se inscreva Comente, deixe o like se estiver gostando Estamos na região norte do Paraná, região aí de Florestópolis A casa está fechada, não tem como entrar Apenas mostrar por fora aí para vocês Aqui um fogão caipira Espadas de São Jorge aqui de monte Vamos ver aqui por dentro E é isso aí Mais um vídeo aí para vocês Vamos ficando por aqui Até a próxima semana aí Com mais um vídeo aí de locais antigos abandonados E aí E aí E aí E aí Obrigado.